Aconteceu neste domingo a competição Bambu Skate Contest, fruto da parceria entre a FMI de Gaspar e o projeto Amigos do Skate. Skatistas de diferentes cidades, de Santa Catarina e do país, estiveram presentes no evento realizado na pista do ginásio do Nubo Santos. Então, esse é o Bambu Skate Contest 2015, rolou ano passado, tivemos atletas de vários lugares do Brasil, esse ano não foi diferente. Temos aí de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, várias cidades de Santa Catarina aí também. Ficamos aí felizes pelo trabalho que está acontecendo e a galera vindo prestigiar o evento aqui em Gaspar. Cerca de 200 competidores eram esperados para a competição que durou todo o dia. E a cantina, tocada pelos integrantes do projeto, garantiu a alimentação da garotada. Toda a renda da competição será destinada ao projeto Amigos do Skate, que desde 2011 oferece aulas do esporte para crianças e adolescentes em Gaspar. O organizador, João Darós, ressaltou também a premiação distribuída no final do dia. Uma premiação em dinheiro, rola mais de mil reais em dinheiro, dividido para a categoria amador, que são os mais próximos dos profissionais hoje. E mais de 10 mil em produtos, dividido em todas as categorias, em mercadorias. Este ano, a novidade foi a participação das meninas nas manobras, com uma categoria só pelas. Também presente no evento, o diretor-presidente da FME de Gaspar destacou a força do esporte no município, que conta com o apoio da fundação. A gente incentiva esse tipo de projeto e damos o apoio necessário para que ele se realize. Essa competição vem demonstrar o quanto o skate tem importância no município de Gaspar. Diversos atletas já estão despontando e eu acho que a juventude está ligada no skate e a fundação é parceira nesse tipo de projeto. Diversos atletas já estão despontando e eu acho que a gente tem importância no município de Gaspar. Diversos atletas já estão despontando e eu acho que a gente tem importância no município de Gaspar.